Olha só, gente. Nós vamos rever agora a minha entrevista com a cirurgia plástica Mariana Jorge Garcia, que falou da diferença de abdominoplastia e da lipoaspiração. Olha só. Eu faço lipo ou eu faço abdominoplastia, né? Às vezes as mulheres chegam com essa dúvida no consultório, às vezes ela quer uma coisa e, na verdade, a médica acaba indicando outra para fazer. Sim, sim. É uma coisa, algo bem comum. A paciente não tem obrigação de saber, né? Então, por isso, na consulta, nós vamos avaliar se existe, por exemplo, um aumento de volume devido à flacidez, à alteração da musculatura ou só por excesso de gordurinhas localizadas. A gente vai juntando ao redor dos anos. Às vezes são as três coisas, às vezes só é a gordura. Quando é só a gordura e o paciente não está tão alterado o peso, a gente pode fazer uma lipoaspiração para modelar esse abdômen, né? Complementando a região da cintura também. Aí, quando você... A gente pode associar as duas, não pode, Mariana? Pode, pode. Porque você pode tirar a gordurinha. Agora, tem gente que fala assim, ah, eu fiquei com aquela pelinha. Quando você fala assim, só fiquei com aquela gordurinha. Aí, não é a lipo, né? Quando é aquela coisa menorzinha, né? Isso. Aí, quando é uma pequena flacidez, que a gente consegue retirar uma menor quantidade, a gente adapta a pele e faz a mini-abdominoplastia. Que aí, não mexe na temida cicatriz umbilical, que as mulheres e homens ficam com receio, né? E quando o excesso de pele é maior, faz a cicatriz maior, que é a abdômenoplastia e em volta do umbigo também. A gente pode mesmo estar um pouquinho acima do peso, Mariana? E fala assim, ah, doutora, mas eu quero fazer a lipo na barriga, porque daí eu vou conseguir. O resultado fica legal também? Tem que, assim, ter uma margem. Não precisa estar no peso. O ideal é que esteja no peso ideal. A gente tem que flexibilizar um pouco, mas não pode estar com o IMC de obesidade, né? Um sobrepeso leve, que depois a pessoa vai perder um pouco, ainda a gente pode até tolerar. Mas excessos, o resultado vai ficar comprometido. Tem diferença de cicatrizes? Porque a lipo não chega a ser uma cicatriz, né? Da abdômenoplastia, você já falou, que é uma cicatriz pequenininha, né? Não, da abdômen é uma cicatriz grande, que fica embaixo da região, é escondida no biquíni ou no calção de banho. Ninguém nunca vê. Não vai ver. E a da lipo são orifícios pequenos, onde a gente introduz a cânula para fazer a lipoaspiração. Com quanto tempo a gente pode voltar à atividade habitual de uma lipo e de uma abdomoplastia? De uma lipo, em duas semanas, você vai estar bem mais disposta para trabalhar, para começar a fazer caminhadas, né? Vai estar mais disposto. O abdômen é bom reservar um mês para voltar mesmo à atividade. Mas, por exemplo, assim, eu trabalho assim, sentada e tal. Aí daria. Aí daria, né? Na semana, você pode voltar. Mas vai estar mais doloridinha, né? Na lipo, vai voltar com uma semana um pouco mais tranquila. Na abdômen, acho melhor reservar pelo menos uns 15 dias. A gente sabe que as pessoas gostam de aproveitar, assim, 13º, né? Que vem um dinheirinho a mais, férias de janeiro. A gente pode fazer no verão essas cirurgias? Por exemplo, eu posso marcar para janeiro agora? Pode, contanto que você siga as minhas orientações pós-operatórias, né? Não se expõe ao sol. Isso que é perguntado. Vai fazer drenagem. Não tem interferência nenhuma. Se cuidando, que é o importante. Isso de tem que ser no inverno, não existe se a pessoa vai fazer as mesmas orientações. E a gente, que é mulher, a gente aguenta usar a cinta mesmo no calor. Porque eu nem fiz abdômen no plástico e uso a cinta. Então, a gente aguenta ficar também, né, Mariana? Isso. Se propõe, fica no ar-condicionado. Fica no ar-condicionado. E fica plena, né? A partir de que idade você pode fazer? A lipo você pode fazer até com uns 15 anos, já não pode, Mariana? Se ela estiver bem orientada, já saiu do período de estirão, aí ela já pode estar pronta para fazer. Agora, a abdona plástica geralmente são mulheres um pouco mais velhas, não são? Sim, ou pessoas que emagreceram bastante, por exemplo, cirurgias pós-bariátricas, que não tiveram filhos. Ela não se propõe a logo querer engravidar. Quem tem flacidez de pele e passou por essas situações vai ter indicação do abdômen. Só que a gente vai ter que entrar num consenso de qual é o melhor momento para ela. Tecnicamente, a gente faz, só que a gente vai conversar. Quando que vem bebês? Vai vir bebês ou não vem, né? Ou qual a sua programação de vida para a gente encaixar a cirurgia? Deu para tirar as dúvidas, né? Para quem quer tirar aquelas gordurinhas da barriga, dá para aproveitar janeiro mesmo, sendo calor, e fazer. E...